A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o meu sobrinho, esta contou eu porque aconteceu. Tinha aqui uma mancha também na cara. Eu vi que era... que era... o herpes. Assim... a pele levantada. Eu vi que era o herpes. Uma coisa que é talhada com cinza. Que a cinza do lar anda por aqui. Pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso com a Ave Maria. Eram estas as palavras. Herpes, sai-te daqui. A cinza do lar anda por aqui. Pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso com a Ave Maria. E eu... Calhei aquilo ao meu sobrinho e eles foram passar o Natal à França. A mãe estava na França. e a mãe, lá, levou-a a um especialista da pele, levou-a... levou-a a fazer umas análises da sangue e não tinha nada. E depois telefonou-me. Tienesia. Talha-lhe a peçonha ao... Olivier. Porque, olha, eu já levei aqui ao especialista da pele. Já levei... a fazer umas análises. Não tenho nada. Talha-lhe a peçonha e leve-lhe um dotino. Porque diz que se é de macho, obedece ao homem. E se é de fêmea, obedece a mulher. Eu talhei-lhe, veio um tom de férias, tornei-lhe a talhar com a faca. Eu vou buscar ali uma faca. Também. Vá, vós não ides para... Estás a ouvir? Olha que tens... Tens que cantar ali uma... Unas cantigas, minha. Eu não sei cantigas... Sabes as cantigas que sabias? Eu xarons... Não sei que eu... Eu xarons não era no meu tempo. Não sei, nada. Não sei, era criança. Não sei. É com a faca, velha. Eu te talho e retalho à pessoa. Se és peçonha de peçonhão, de gato ou lagartão, de cobra a cobrão, sapo ou sapão, aranha ou aranhão, pinta ou pintão, toupeira ou toupeirão, alecré ou alecrão, ou o bicho do escorpião. Eu te talho que não cresces e obedeças, pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso com a Ave Maria. Pois reza-se o Pai Nosso e a Ave Maria. A pessoa até deve andar em cima das ervas árduas. Passar de um lado para o outro. E essa dos Lourenços, olha, disse o mamino, diz, olha, parece que foi a sua raza, parece que lhe fez bem. Essa do meu sobrinho, eu disse-lhe, olha, agora tu, vais um dotino, morava aqui embaixo, e diz-lhe que te talha a pessoa, que ele sabia. Também só sabia talhar ele, e um senhor que agora está em Braga, que é o pai de um doutor especialista da Vista. E disse-lhe, tu diz-lhe a Tino que te talha a pessoa, mas não lhe digas que te talha a pessoa. Que te talha a pessoa. Olha, talha-lhe eu. E talha-lhe a ele, para o outro dia, com o seu olho aquilo a secarem, lá vai, secou-lhe. E a mãe, louvaram lá, na França, ao especialista da pele, louvou-o a fazer as análises, era tudo, o sangue tinha tudo bem, dizia, talha-lhe a pessoa, eu lhe vi aqui, sei a pessoa. Fis-lhe bem.